Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu me chamo Vitória e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o produto chamado Vita Pronops. Então se você tá aqui porque provavelmente você quer mais informações sobre esse produto, então fica comigo até o final, que com certeza vai ser um dos vídeos mais completos que você vai ver na internet hoje. Eu também preciso te dar um alerta muito importante, tá? Então fica comigo até o final, que você precisa desse alerta antes de realmente adquirir esse produto. Mas se você assistir esse vídeo até o final e achar que precisa de mais informações, eu vou deixar o link pro site oficial aqui na descrição do meu vídeo. Só você ir na descrição, clicar no link abaixo, que você vai diretamente pro site oficial. Mas lembra de ficar comigo porque os alertas vão estar disponíveis apenas nesse vídeo, tá? Então pessoal, o Vita Pronops é um suplemento 100% natural, isso significa que não tem nenhuma composição química na fórmula dele, apenas componentes naturais, tá? Então ele vai ter apenas fibras, nutrientes, vitaminas, que vai ajudar você com qualquer dor nas articulações. Então conforme nós vamos envelhecendo, as articulações ficam mais enrijecidas e nós tendemos a ter mais dores, né? Ou até então por conta de sobrepeso, também que pode pesar em cima das articulações, no tornozelo, acaba inchando e tendo muitas dessas dores. E às vezes nós vamos nos médicos e os médicos dão muitos remédios que acabam sendo prejudiciais pro nosso organismo por conter esses componentes químicos dentro da fórmula. Mas o Vita Pronops, ele é bom por conta disso, porque ele não tem componentes químicos, só componentes naturais. Então ele não é de jeito nenhum prejudicial pro seu organismo. E além do mais, hoje ele é o produto que tem mais concentração da Ora Pronops, que é um dos ingredientes naturais, né? Então ele é o que tem maior concentração na fórmula dele, é o maior do Brasil hoje, tá? Então você não vai encontrar nenhum produto no Brasil hoje que tenha essa quantidade de Ora Pronops dentro da fórmula, que vai ajudar você com qualquer problema que você tenha. Nas juntas, dores nas juntas, nas costas, no joelho. Então se você sofre com isso ou sofre com artrite, artrose, bursita, entre outros desses problemas, a Vita Pronops pode com certeza te ajudar, tá? O fabricante promete que você vai ver os resultados em apenas algumas semanas, mas ele afirma que você precisa ser muito cuidadoso com o tratamento. Por quê, pessoal? Porque não é uma fórmula mágica, mas é sim um tratamento natural. Então você precisa fazer o uso contínuo, usar todos os dias, porque se você não fizer o uso certinho, você não vai ver resultados e vai se sentir frustrado, tá? Então precisa fazer o uso correto. Tudo que você tem que fazer é aplicar 15 gotas por dia na sua boca ou dentro da sua bebida favorita e ingerir, tá bom? Ele não é uma cápsula, ele é em gotas, que nós sabemos que é comprovadamente, ele funciona mais rápido, né? Então você não tem que engolir nenhuma cápsula aí, que é muito ruim, é só ingerir as gotinhas, 15 gotas por dia, e você ter o seu tratamento diário completo, tá? Mas eu tenho um alerta pra compartilhar com vocês, pessoal. O Vitapronobis, ele só pode ser adquirido no site oficial do fabricante do produto. Ou seja, não é possível adquirir ele em outros sites ou em farmácias, apenas no site oficial. Lembrem que pra ajudar vocês, eu deixei o link aqui na descrição do meu vídeo, e esse é o único link que você consegue comprar o Vitapronobis, tá? Não consegue comprar em outro lugar, então seja muito cuidadoso com isso, tá bom? E essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, espero que eu tenha ajudado vocês. mas não deixem de checar o site, ver todas as informações completas, ver depoimentos das pessoas que vêm usando o Vitapronobis e vendo muitos resultados, e também comprar o seu Vitapronobis original apenas por esse site, tá bom? Obrigada e até mais!